Oi gente, como vocês estão? A gente veio aqui na Praça 15, aqui no centro do Rio, para ver se eu consigo garipar algumas coisas, mas eu vou filmar um pouquinho para vocês, porque tem bastante gente que fica perguntando onde é a feira que a gente faz garipo. Essa aqui é uma das feiras, aliás, para mim é uma das melhores, um lugar aqui é super agradável, de vir, às vezes eu não consigo filmar muita coisa para vocês por causa do movimento, porque está bem cheia a feira, como vocês podem ver, o dia está ensolarado e o povo gosta de uma feira, hein gente? Aqui tem antiguidade, ali para o lado de lá tem roupas de grife, para o lado de cá tem garimpo de objetos de decoração, antiguidades, muita coisa legal. Vou mostrar um pouquinho para vocês. Olha aqui a feira da Praça 15, gente. Gente, viemos hoje aqui, tenta garimpar algumas coisas, e essa parte aqui as pessoas colocam as coisas no chão. Tem uma outra parte da feira, que é aqui, onde tem as barracas, a gente já vai para lá. Como eu falei para vocês, aqui tem móveis, objetos de decoração, tem também garimpo de roupas, de grife, gente. Então, é uma variedade enorme, essa feira acontece todos os sábados, na Praça 15, aqui no centro do Rio de Janeiro. Eu não vou falar o preço para vocês, porque os preços eles colocam, eles não colocam nas peças, você tem que perguntar as peças, os preços, e são negociáveis também, gente. A gente também faz aquela pechincha e sempre dá certo. Tem muita coisa bonita aqui, dá para aproveitar muito. A feira é um ótimo passeio, bem frequentada, inclusive muitos gringos também vêm para cá. Então, é um ótimo lugar aí para passear com a família também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui também é um ótimo lugar para garimpar louça, gente. Olha, tem muita coisa, inclusive conjuntos completos de época, peças exclusivas, muita coisa bacana. Cristais, olha só as taças de cristais. Muita coisa delicada, bonita. E olha só o que eu achei aqui, gente. A mesinha igualzinha a nossa, igualzinha do mesmo modelo. Eu descobri que esse modelo se chama chipandele. E aqui também tem algumas coisas de ferro, de metal, muita variedade. Aqui tem mais uma mesinha abajur e eu achei esses super estilosos e aqui mais louças. E olha só o que eu achei aqui, gente. Legenda Adriana Zanotto E essa galinha de palha, eu fiquei apaixonada, bem linda pra colocar ovos. Tem vários objetos pequenos também, essa casinha eu gostei bastante. E uma variedade bem grande de quadros, inclusive quadros assinados por designer, gente. Quadros lindos, maravilhosos e molduras também, pra todos os gostos e pra todos os bolsos. Quadros lindos I know that you are having a hard time right now That everything seems to crumble around you I know that you feel all alone in this world But you have to put your trust into us And we will help you through Cause we only want what's best What's best for you I know that you are having trouble Believing right now That everything is gonna be It's gonna be alright I know that you are having trouble I know that you feel all alone in this world But you have to put your trust into us And we will help you through And we will help you through Cause we only want what's best What's best for you Olha só os tapetes, gente A gente tem muito tapete aqui Inclusive tapete persa, gente É uma variedade enorme de tapetes maravilhosos Tapetes lindos pra decoração estilo borro Rústico, potage Pra decoração farmhouse Tem pra vários estilos Vários gostos Um mais lindo que o outro Tem uma variedade incrível Peças exclusivas também Que agregam muito na hora de decorar I know that you feel all alone in this world But you have to put your trust into us And we will help you through Cause we only want what's best What's best for you And we will help you through As a young girl, the feels were mine We played hide and seek for hours Missed our shadows among the pines So offshore playful and free Without a care in the world I was one rich little girl Daydreamer looking at me Take me back Take me back All the way back To the days Running around In a gown and a crown Barefoot Essa aqui eu achei muito legal Essa aqui já fica naquela parte que as coisas ficam no chão Tem uma chaleira ali enferrujada Que fica linda usar no jardim como vaso E olha as peças em madeiras entalhadas Achei muita coisa bonita nessa barraquinha E também ali já tem as ferramentas que eles usam para entalhe Parece o que eu tenho aqui em casa Parece o que eu tenho aqui em casa E vários outros objetos pequenos também ali Tem que ter o olhar atento para garimpar Daydreamer looking at me Take me back All the way back To the days Daydreamer looking at me Have me running around In a gown and a crown Barefoot Have me running around Dressed in a gown Barefoot E aí E aí E aí E aí E aí E aí E olha essa Kombi, gente, essa Kombi não era garimpo, mas eu achei muito estilosa, eu amei, olha esse vidro da frente com basculante, os bancos da Kombi, verde e branco, volante branco, gente, muito estilo. E olha essa Kombi. E a gente acabou de chegar em casa, vou mostrar pra vocês as peças que a gente garimpou lá na Feira da Praça 15. Garimpo, gente, é algo assim de sorte também, né? A gente vai, às vezes não encontra nada, às vezes a gente vai e dá aquela sorte de encontrar uma coisa assim inesperada, né? E lá nessa feira tem uma variedade bem grande de preços. Tem coisas mais baratinhas, tem coisas mais caras e também é tudo negociável. E a gente trouxe essa sopeirinha aqui, acho que é uma sopeira ou um bolzinho, eu amo esses detalhes assim, ó, na louça. E aqui também, ó, tá vendo? Os detalhes bem bonito. Eu trouxe ela, acho que fica bem bonitinha na mesa posta, vocês sabem que eu não gosto muito de coisas muito coloridas. E eu estava atrás de louças assim, mais branquinhas, mais básicas e eu amei. Essa aqui vai combinar bastante aqui em casa. E esse galeteirozinho aqui. Eu queria trazer muito um de cerâmica portuguesa, que eu também ando gostando. Daquela que tem o... que é branquinho com azul, com os detalhes azul. Mas era muito pequenininho o que eu vi lá, o que tinha lá. Então, eu trouxe esse aqui, que é um tamanho mais ideal aqui pro nosso uso. Eu amei, achei bem bonitinho, já tá tudo higienizado. Quando eu estiver usando, eu mostro pra vocês. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou e ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva no nosso canal. Deixa um likezinho aí pra me ajudar na divulgação dos nossos vídeos. Compartilha esse vídeo com um amigo ou com um vizinho. Um grande beijo, aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!